No bolso de uma bombacha não cabem drogas! É um prazer estar participando do programa Eu Sou do Sul com meu amigo Martinho Francisco do quadro Piazitos, onde no bolso de uma bombacha não cabem drogas. Música Flor Gaúcha, alma da querência, companheira de muitas caminhadas, Vibra de mulher, doce e paciência, maçangas cruzando as caminhadas. Vibra de mulher, doce e paciência, maçangas cruzando as caminhadas. Companheira, companheira, eu sonhei desde Curitiba, Aroma de flor silvestre, catiporante. Música No jeito belo de servir ao mate, No gesto firme diante as incertezas, Quanto apoio no mais duro embate, Quantos carinhos pra matar tristezas, Quanto apoio no mais duro embate, Quantos carinhos pra matar tristezas, Companheira, companheira, Eu sonhei desde Curitiba, Aroma de flor silvestre, catiporante. Música Estamos mateando nossas alergias, Veja queridos os filhos que criamos, Aquecendo o nosso amor todos os dias, São todas as puras aromadas que recebamos, Aquecendo o nosso amor todos os dias, São todas as puras aromadas que recebamos, Companheira, companheira, Eu sonhei desde Curitiba, Aroma de flor silvestre, catiporante. Sous-titrage Société Radio-Canada